Você foi escolhida para guardar dentro de si o dom da vida, cultivando com carinho a força para proteger, sofrer e lutar, vencer e acreditar em um tipo de amor que só você é capaz de nutrir por um ser humano. Por isso, deixo os meus parabéns a essas mulheres pelo seu dia, que relembra sua condição ímpar de ser mãe. Parabéns a todas as mães matonenses. O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, um capotamento aconteceu aqui na rodovia Washington Luiz. Segundo informações da ocorrência, o condutor trafegava no sentido interior capital, quando teria perdido o controle do veículo e capotado nesse trecho da via. Aqui, bem próximo à entrada da fazenda Josefina. Nesse momento, a polícia rodoviária está no atendimento da ocorrência. Eles vão fazer a remoção do veículo da pista para que as demais providências possam ser tomadas. Segundo informações, o motorista nada sofreu. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo de Jornal Process.